Tá aí na meia, ó Mão, ó Pé Pra eu não perder essa meia guarda, ó Segura ele aqui, ó Ó Sai de na lateral dele E voltei pra meia guarda de novo Passo dois Ó Ele vai tá me abraçando de novo, ó Branca vai fazer isso E eu tô na lateral, ó Travo ele, ó Passo dois Troquei a base E aqui, ó Sai Tiro minha perna E eu já tô passada Beleza? Voltada de novo Só que tem um detalhe Ele conseguiu subir um pouquinho Só um pouquinho Parou aqui Ele conseguiu Eu não consigo mais fazer aquela outra Então tem que largar tudo Ó Eu venho no quadril dele, ó Não é na barriga, gente, ó Não é na costela, ó É no quadril dele, ó Ó Certo? Agora a gente vai fazer aquele exercício lá Do umpa lá Que a gente fizemos, ó Um Dois Agora eu vou, ó Na hora que eu dar o umpa O que eu vou fazer, ó Vou dar o umpa E meus braços vão me ajudar, ó Deu umpa Cheguei nessa posição Sai da montada Não vou parar aqui, ó Vem no bracinho dele De novo Na posição inicial Ficou ruim pra mim agora aqui Não tem mais o que fazer Eu vou largar toda a posição, ó Mão no quadril Pé, ó Sempre vivo Ó Na hora que eu dar o umpa Eu vou elevar também O meu braço, ó Vem com o bracinho dele aqui, ó Se ficar difícil, ó